Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do jogo do poder, que dá sequência hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, recebendo o candidato do PRB, senador Marcelo Crivella. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Boa noite, está em especial. É um prazer recebê-lo aqui no jogo do poder e para entrevistá-lo convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. Boa noite, Walter. Senador, começo com uma pergunta clássica. Por que razão o senhor quer governar o Rio? Ah, Ricardo, eu quero ser o primeiro servidor do Rio de Janeiro. Eu acho que a política virou um palco de disputa de ego, um dilúvio de ódios e paixões e a gente esquece que a política, na verdade, é o caminho pacífico para a solução das controvérsias. O governador é o primeiro servidor. Ele precisa dar exemplo para os médicos, engenheiros, professores, de que o Estado precisa de muita renúncia, muito espírito público, muito idealismo e é assim que eu acho que o Estado do Rio de Janeiro vai voltar a prestar serviço público de qualidade. Qual é o seu diagnóstico sobre a situação atual do Estado do Rio? Olha, o Estado do Rio cresceu muito com a aliança com o Lula. Antes, no governo Rosinha Garotinho, nós tínhamos um afastamento do governo federal. E no segundo turno da eleição do governador Sérgio Cabral, ficou ele e Denise Frossar. Eu fiquei em terceiro, mas tive quase um milhão e seiscentos de votos. Da maneira que domingo à noite mesmo, o Cabral me ligou. E ele me disse o seguinte, o Lula ligou para mim e me pediu apoio. O Lula tinha caído, o Alckmin subido. Então, havia uma certa perplexidade em Brasília. E eu disse aí, o Cabral, aí ele me disse, olha, mas eu só vou apoiar o Lula se você me apoiar no Rio. Se você apoiar a Denise, eu vou apoiar o Alckmin. E o Rio de Janeiro era muito importante, porque São Paulo e Minas eram tucanos. Então, aí nós combinamos, olha, eu apoio, mas é muito importante para o teu governo, para o Estado do Rio de Janeiro, para nós todos, uma aliança com o Lula Federal. Deixa eu fazer uma pergunta, então, você que apoiou, então, por conta disso, o governo Cabral, a eleição do Sérgio Cabral Filho. Valeu a pena até agora o Sérgio Cabral Filho? Valeu. Eu acho que sim, porque olha só, nós estamos fazendo uma usina nuclear. Em Angra. Estamos fazendo um submarino nuclear inceptível com uma base naval, um estaleiro, uma base naval com transferência de tecnologia da França para cá. A maior refinaria de petróleo do Brasil, que no futuro serão duas, e depois mais um polo petroquímico, que está bora aí. Rodovia do Contorno, 38 pontes. Copa do Mundo, Olimpíada, financiamento da CSA, Porto do Açú, os investimentos do Rio de Janeiro, e do Chanaval. Só a Petrobras, Ricardo, vai encomendar, até 2020, 38 plataformas, 28 sondas, 88 navios petroleiros e 146 barquinhos offshore. E tudo isso fez com que o Rio de Janeiro crescesse muito. O problema do Cabral foi um problema de ordem pessoal. Um problema de, vamos dizer assim, de desatino. Mas a parte do governo... Estou correto em dizer, então, que o senhor considera a administração dele muito boa, e na verdade o comportamento pessoal dele que é condenável, foi isso? Eu acho que sim. Quer dizer, a partir do momento que ele se promiscuiu com os empreiteiros, e os escândalos surgiram, não sei se o Walter pensa como eu, mas ali foi que desandou. Desandou a segurança, desandou os investimentos. Quando a política desanda, aí a gente entra realmente numa situação muito ruim. O senador colocou uma expressão que é muito pesada, desatino. O governo de desatino. Agora, eu lhe perguntaria, ele é bom de número, pelo menos, muito bom, você vê que ele cita aí os dados, todos os valores, as coisas, você tem ideia de quanto é o orçamento do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não é um Estado pobre. Não. É um Estado riquíssimo, 74 bilhões. Agora, tem muito dinheiro investido e na área social tem nada. Pega a área de habitação, é 150 bilhões. E 74 bilhões, 150 bilhões em habitação. Como é que faz isso aí? O senhor vai olhar para o social ou o senhor vai ficar também, como o Cabral, só olhando para as grandes obras, para as grandes empreiteiras? Não, Walter, você tem toda a razão. Eu digo que a aliança com o governo Lula foi muito importante para a gente. Nós tínhamos um índice de desemprego altíssimo, uma violência crescente. Aquela aliança foi importante pelas obras que eu citei. Agora, realmente, quando você vê os recursos do Estado, cresceu o nosso ICMS, foram para 30 bilhões. Cresceu a nossa participação, no fundo, a participação dos Estados. As experiências federais chegaram a 10 bilhões. Cresceu o Royalty, porque descobriu a pressão. E aí a gente gastou mal, porque nós fomos pegar o metrô, 8 bilhões e meio, para levar para a Barra da Tijuca. Enquanto você sabe, existe um déficit imenso de moradia na área suburbana, do Rio de Janeiro, muito favelizada, região norte. E as comunidades têm uma dívida histórica do nosso povo. As pessoas estão ali trabalhando, perderam o carpinteiro sereno, não conseguem terminar suas casas. Então, você tem toda a razão. Os hospitais foram para o buraco, nossas escolas se centraram em colapso. A segurança pública nós acertamos com a UPP, mas depois, com os problemas políticos, acabamos perdendo sustentação no meio do povo. E hoje, eu tenho medo que a UPP vire um CIEP. Senador, do ponto de vista concreto, objetivo, um hipotético governo Marcelo Crivella seria diferente em que do atual governo? Aliança com o governo federal, manter todos os investimentos e ampliar. Mas, sobretudo, a gente cuidar da área social, porque essa é a minha vida. Eu passei 10 anos na África, doei todo o dinheiro que ganhei em CD para criar um projeto modelo de reforma agrária no sertão. Então, dentro da área social, quais são as suas propostas? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da saúde. Hoje, a gente tem 14 mil pessoas com problema de fratura, deitadas numa cama, esperando uma operação no índio. Temos 12 mil pessoas com pedra de vesícula, com apêndice, com hérnia, hérnia inguinal, que precisam também de operar. Somando as duas, dá 26 mil. Elas têm, nós temos uma rede de hospitais federais, seis federais e mais um índio. E nós temos 30 hospitais estaduais. E temos um espaço também no Rio de Janeiro. E temos um espaço, tem Miguel Couto, Sr. Ligar. Na verdade, nós estamos precisando de um maestro para essa orquestra. Porque a gestão é cara e porque há muita corrupção. Qual é a sua avaliação sobre esse projeto do governo do Estado, das UPAs, que, teoricamente, deveria retirar da porta dos grandes hospitais casos menos graves? E, na verdade, possibilitaria, então, que os hospitais recebessem os casos mais graves e dessem um atendimento de melhor qualidade. Isso não está acontecendo. Por que razão? Olha, eu tenho a impressão de que está faltando médicos. Se uma UPA tivesse um clínico geral, um obstetra e um pediatra, nós estaríamos muito bem atendidos. Infelizmente, hoje a gente tem nas UPAs um enfermeiro geral, um enfermeiro clínico geral, certo que a gente pode chamar assim. Então, há realmente uma perplexidade. Outra coisa, a UPA é a porta de entrada, mas todo dia morrem seis pessoas. Nas 39 UPAs do Estado, porque não dá para a gente ter leito em CTI, leito em hospital para mandar essas pessoas. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O jogo do poder volta em um minuto, recebendo hoje o candidato do PRB ao governo do Estado, senador Marcelo Crivella. E aí E aí E aí E aí